Fala pessoal do HiperTutoriais, aqui quem fala é o Renan Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer o Hard Reset desse aparelho Samsung Ele é o Galaxy Win Duos Eu creio que esse Hard Reset vai ser o mesmo atalho pra várias variações desse modelo E o processo é simples pessoal Você vai com o aparelho desligado Lembre-se também de tirar o chip Porque senão vai perder os contatos Pode perder os contatos que tem no seu chip Pessoal, então o atalho pra fazer o Hard Reset desse aparelho é o seguinte Com ele desligado, você pressiona o volume pra cima O botão Home E pressiona pra ligar Quando o aparelho vibrar e começar a ligar, você solta o botão Power E continua segurando pra cima e Home Aí ele vai entrar nesse modo de assistência do Android, de manutenção E aí vocês vão usar as setinhas do volume, como os botões do volume, como setas pra selecionar onde você precisa ir Você dá volume pra baixo até chegar em Wipe Data Factory Reset E o botão Power vai servir como se fosse o Enter Você clica nele Vai entrar nesse segundo menu Você desce novamente com o botão de volume pra baixo Até nessa opção Yes, Delete All User Data Ou seja, você vai apagar todos os dados do usuário Vai restaurar o padrão de fábrica E pressiona o botão Power pra confirmar novamente Aí é só aguardar, ele tá formatando Pronto pessoal, o processo é rápido Ele vai voltar pra esse menu inicial E você vai dar Enter nessa primeira opção mesmo Reboot System Now Você vai fazer o reset agora, reiniciar ele Agora o aparelho já vai reiniciar E ele vai carregar com as especificações de fábrica Como se fosse a primeira vez que você tivesse ligado ele Então você vai ter que configurar novamente a data, a hora Sua conta Google Porque como o sistema Android é da Google Ele obrigatoriamente precisa de uma conta Gmail cadastrada E é isso aí pessoal, eu espero que tenha ajudado Quem gostou se inscreva no canal, dê um joinha Muito obrigado e até a próxima Eu espero que tenha gostado E aí Um abraço Eu vou deixar um abraço E aí Obrigado.